Vamos para o nosso primeiro vídeo de 2019, eu sou Daniel Sherman, este aqui é o canal Cursos de Guitarra Completa do DanielShermon.com É o seguinte, vocês estão vendo que eu estou com uma marca aqui no pescoço Infelizmente eu tive uma reação alérgica aqui, eu passei um negócio aqui e não deu certo E deu essa ferida horrível aqui, mas já está tudo em ordem, minha garganta está ruim também Mas não tem problema, estou tomando remédio, já estou me tratando e vai ficar tudo certo Pois bem, finalmente consegui editar um vídeo bem bacana para vocês Que é a Jam que eu fiz para os meus alunos E inclusive no final do vídeo eu vou tocar um pedacinho da Jam também Para ficar bacana, para me divertir também um pouquinho com os meus alunos E é o seguinte, tem alunos que são iniciantes, avançados, intermediários Ou seja, está tudo misturado, eu misturei todos E isso tem um propósito, é para mostrar que não importa o teu nível O que importa é acertar a nota É tocar seguindo a pulsação, seguindo o tempo, o metrônomo E entendendo a harmonia Então esse é o ponto principal para poder tocar Para poder pegar a tua guitarra e tocar com uma banda Ou tocar com um backing track, ou tocar com um amigo, com uma amiga Enfim, do jeito como quiser O importante é seguir as bases da música Então, chega de falar, vamos para a apresentação aqui dos alunos Então vamos aí, são duas Jams Tem a primeira que é a que está mais longa Que é o que o pessoal escolheu mais Que é a Jam com uma backing track E tem depois uma outra Jam com uma outra backing track Que tem alguns alunos que escolheram fazer com a outra backing track Então é isso daí Fiquem aí com os meus alunos, espero que gostem E deixe o teu comentário, se inscreve no canal, dá o like E também compartilha com o povo E se prepara porque 2019 vem com tudo E a gente vai fazer vocês dominarem as cordas É isso daí, contem comigo, um abraço, até mais E aí Se inscreva no canal 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 E aí